Eu dei de mim por amor Um pouco do que vive em mim Vem sem saber para quem Mas sei que foi para alguém Nada pensei em pedir Nada pensei em conseguir Só por amor abri meu coração Só por amor eu estendi a mão Um pouco de mim você leva consigo Só o que espero é seu amor, amigo Você vive porque Deus nos fez viver Se acaso eu morrer, continua a viver Porque um pouco do que eu doei de mim Vive em você Nos pede o Criador Compartilharmos nosso ser Ele criou nos irmãos Assim quer ver nos viver No sopro vida nos deu Nos pede vidas prover Ao nosso irmão o sangue oferecer Para que seu peito siga a bater Apenas doar um ato de bondade Qual um legado para a eternidade Então ficar feliz Então ficar feliz Não só por saber E o seu proceder Que o seu proceder fez alguém renascer Por que? O pouco que você doou dizer O fez viver Amém.